Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje mais um vídeo de recebidos Semana passada eu fiz um recebido que eu já não fazia há muito tempo aqui E hoje é um recebido especial de uma marca só, que é uma marca que eu sou apaixonada Quem me acompanha lá desde o início do blog já me ouviu falar muito dessa marca E mais recentemente, dos últimos anos pra cá, eu comecei a receber alguns presentes dessa marca Alguns mimos dessa marca, os lançamentos dessa marca Eu fiquei assim, imensamente feliz, porque realmente é uma marca assim Que é muito querida, que é uma marca que eu uso muito e que eu realmente adoro Quem me acompanha já até sabe qual é a marca que eu tô falando, né? Claro né gente, Avon, eu adoro, adoro mesmo Pra mim é uma marca assim, de família, sabe? Eu cresci vendo a minha avó usando Avon, né? Aquele perfume tradicional, né? Toda vovó tinha na penteadeira Eu cresci vendo a minha mãe usando Avon e assim, na época que eu trabalhava fora, né? Eu era louca da revistinha, sabe? Eu era aquela que assim, todo mês eu tinha pedido realmente Porque é uma marca que eu adoro, eu me sinto assim Parte, né? Parte da família Avon, me sinto mesmo E a Avon começou a me mandar os presentinhos, os lançamentos Esse aqui é um dos lançamentos que eu recebia São seis batons Após milhões de batons vendidos Ultra color, ultra matte Avon com FPS 15 Retorna com seis novas cores Acabamento 100% matte E que não ressecam os lábios Pelo contrário, ele é hidratante Esse aqui são dois tons de rosa e um puxando pro cereja Aqui é um coral puxando pro avermelhado, né? Bem coralzão mesmo Um barrom puxando pro chocolate e um bronze Chegou também essa caixinha, ó Avon Life A caixinha texturizada é linda Eu amo caixinhas, né? E a Avon, até as embalagens são lindinhas, né? Ó, foi um lançamento também Essa daqui veio Fragrância feminina e masculina O desejo da Avon foi colocar em um frasco a celebração da vida que está na jornada sensível e criativa de Kenzo Takada Foi transformar em perfume essa viagem que inspira todos pelo caminho Na embalagem, a violeta O símbolo da tradição familiar desse ícone mundial do design da moda, ó Olha que linda Sem falar que o maridão fica todo bobo quando chega um presente assim, né? Quando chega um mimo que tem pra ele também Recebi também, ó, essa caixinha aqui É um BB Cream, ó, da linha Advanced Techniques Já estou doida pra testar E, ó, comemorando os 130 anos da Avon Olha que caixinha linda, gente Eu recebi o lançamento Femme, ó Que é uma fragrância exclusiva Feita pra comemorar os 130 anos da Avon Então, assim, fiquei lisonjeada em receber esse presente também da Avon Idealizada nos mínimos detalhes para ser um tributo à mulher A venda da fragrância Femme será revertida para projetos apoiados pelo Instituto Avon Que apoiam a mulher por meio do combate ao câncer de mama Então, assim, além de você ter um perfume gostoso Essa embalagem linda A venda do perfume ainda é revertida pro Instituto Avon, né? Então, assim, além de lindo e gostoso, né? Ainda tem uma boa causa por trás também É muito bom participar da comemoração desses 130 anos Que venham mais 130, né? Pela frente E que a Avon possa cada vez mais fazer mais parte do dia a dia das mulheres Assim como já faz parte da minha vida desde que eu sou piquititinha, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar um joinha aí pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal E acompanha aí em todas as redes sociais, ok? Obrigada, Avon E parabéns pelos 130 anos Um super beijo